Ele era ator pornô. Não, não, não. Ele era produtor só. De filme pornô. Exato. A Margot é a fundadora, junto com seu filho Alex, da Sofix. Ele tentou vários negócios e o negócio que eu esperou foi a produção de filmes pornôs. Eu vou vender. Se você vender, um monte de gente aqui vai pro olho da rua. Que arruma um emprego decente, que é o que eu pretendo fazer. Ah, é? E pretende fazer o quê? Você nunca trabalhou? O Alex, ela tem a surpresa dele não ser aquilo que ela imagina, mas ele não tá mais ali. A Margot não é o que ela imagina, só que a Margot tá ali. Eu vou falar sobre sexo com a minha sogra. Você pode não querer falar, mas não pode não pensar. Não, Alex. E sexo? Sexo! Eu sou Denise Delvecchio e faço Margot na série Heart. Espero você.